Guardei na minha lembrança Na tua graça vestida de uma beleza trigueira Colhi a rosa de vida e piquei-me na roseira E nos meus cinco sentidos um beijo longo e tamanho Onde ficaram fundidos todos os beijos que tenho Amar, amar é morrer de sofrimento e de mágoa Matar a sede e não ver que foi veneno na água Amar, amar é morrer de sofrimento e de mágoa Matar a sede e não ver que foi veneno na água Guardei na minha lembrança teus olhos veludados De um verde feito de esperança e de espíritos de cuidado Do teu corpo perfumado recorda o sabor azedo Onde mergulho o pecado e nasce a sombra do medo Na tua graça vestida de uma beleza trigueira Colhi a rosa de vida e piquei-me na roseira E nos meus cinco sentidos um beijo longo e tamanho Onde ficaram fundidos todos os beijos que tenho Amar, amar é morrer de sofrimento e de mágoa Matar a sede e não ver que foi veneno na água Amar, amar é morrer de sofrimento e de mágoa Matar a sede e não ver que foi veneno na água Guardei na minha lembrança teus olhos veludados Do verde feito de esperança e de espíritos de cuidado Do teu corpo perfumado recorda o sabor azedo Onde mergulho o pecado e nasce a sombra do medo Na tua graça vestida de uma beleza trigueira Colhi a rosa de vida e piquei-me na roseira E nos meus cinco sentidos um beijo longo e tamanho Onde ficaram fundidos todos os beijos que tenho Amar, amar é morrer de sofrimento e de mágoa Matar a sede e não ver que foi veneno na água Amar, amar é morrer de sofrimento e de mágoa Matar a sede e não ver que foi veneno na água